Hoje a nossa reflexão será sobre o desterro de São José. Antes da reforma litúrgica do Vaticano II, costumava celebrar-se no quarto domingo de abril a festa do desterro de São José, mas em certas zonas do nosso planeta ainda há quem a celebre nos dias de hoje, Nossa Senhora e São José do desterro. Costuma-se dedicar-se esta festa a Nossa Senhora, não se fala de São José, mas estando São José e Nossa Senhora tão unidos, é natural que embora seja mais dedicada a Nossa Senhora, também esta festa seja dedicada a São José. Por acaso, nas vésperas de Natal, não há o costume de se falar tanto em Jesus e Maria que São José acaba por ficar muito de lado? Nesta festa é a mesma coisa. Embora a atenção esteja toda virada para Nossa Senhora, não coloquemos São José de lado. Foi a ele que Deus escolheu para proteger, para sustentar e para nutrir a Jesus e a Maria no desterro do Egito. Pouco tempo depois da adoração dos santos reis magos, um anjo apareceu em sonhos a São José e disse-lhe, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. É o desterro de São José e de Nossa Senhora. O santo patriarca, sem discutir as ordens de Deus, pôs-se logo a caminho com o menino Jesus e a Santíssima Virgem, servindo-se do mesmo burrico que o utilizaram no trajeto de Nazaré até Belém. A viagem foi longa e penosa, mas também com muitas consolações. Conta a tradição que uma tamareira, junto a qual a Virgem repousara com o divino infante Jesus, inclinou-se para que seus frutos ficassem ao alcance de suas virginais mãos. Conta a beata Ana Catarina Emerick que a família sagrada atravessou a montanha e entrou numa região deserta e inóspita. Viu-se cercada por uma quadrilha de salteadores, o chefe com cinco ou seis homens. A princípio, esses mostraram-se malévolos, mas a vista do menino Jesus tocou um raio de graça o coração do chefe que proibiu a sua gente de fazer mal aos viajantes. Conduziu a Santa Família à sua cabana, na qual a esposa lhe ofereceu alimentos. Trouxe também uma gamela com água para que Maria nela banhasse o menino. O menino Jesus, é claro. Nossa Senhora aconselhou-lhe a essa mulher que banhasse na mesma água o seu filho leproso. Esse menino estava cheio de lepra, mas apenas mergulhado na água onde o menino Jesus tinha se banhado, caíram as crostras de enfermidade e tornou-se são e limpo. Ela ficou fora de si de alegria. Tive uma visão na qual conheci que o menino curado se tornou mais tarde o bom ladrão São Dimas. Esta é uma visão de Santa Catarina. Chegando ao Egito, a Sagrada Família passou a residir em uma pequena gruta na cidade de Heliópolis, onde havia uma colônia judaica e um templo em honra do verdadeiro Deus que quase igualava em magnificência ao de Jerusalém. E o regresso para Nazaré. A Sagrada Família passou longos meses no Egito, até que um dia, morto Herodes, apareceu novamente o anjo do Senhor ao patriarca São José durante o sono. Ordenou-lhe o embaixador de Deus, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam matar o menino. São José, obedecendo imediatamente, tomou o divino Jesus e a Santíssima Virgem, partindo em direção à terra de Israel. Mas ouvindo dizer que Arquelal reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, avisado em sonhos, retirou-se para a Galiléia. Indo para lá, habitou na cidade que se chamava Nazaré, cumprindo-se desse modo o que tinha sido predito pelos profetas, será chamado Nazareno. Por isso, hoje, queremos invocar Maria como a Senhora do Desterro, mas também invocar São José como o Senhor e o Patriarca do Desterro. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.